Esse amor, onde andará? Agora que me despertou Levou-me todo para o mar E tão distante me deixou Agora se esconde, não sei Vive num tempo longe de chegar no mar Quando aparece vem sem avisar o sol Só ilumina onde tu está Quero o sol Oh, meu bem Se você me convenceu, voltei Dei ouvidos pro amor, entrei Pra dizer mais uma vez, fiquei E esse amor, onde andará? Não demora o que aconteceu Quem vai contar o segredo do amor? Quem pode me contar? O segredo do amor Quem pode me contar? O segredo do amor Quem pode me contar? O segredo Esse amor, onde andará? Agora que me despertou Levou-me todo para o mar E tão distante me deixou Agora se esconde, não sei Vive num tempo longe de chegar no mar Quando aparece vem sem avisar o sol Só ilumina onde tu está Quero o sol Oh, meu bem Se você me convenceu, voltei Dei ouvidos pro amor, entrei Pra dizer mais uma vez, fiquei E esse amor, onde andará? Não demora o que aconteceu Quem vai contar o segredo do amor? me contar o segredo do amor, quem pode me contar o segredo do amor, quem pode me contar o segredo, não demora o que aconteceu, quem vai contar o segredo do amor, quem pode me contar o segredo do amor, quem pode me contar o segredo, quem pode me contar o segredo, quem pode me contar o segredo do amor, quem pode me contar O segredo do amor Quem pode me contar? Quem pode me contar? O segredo do amor O segredo do amor